As barras de chocolate são uma verdadeira tentação para quem gosta de doces. Mas você sabia que já é possível manter esses momentos de prazer de forma saudável, aproveitando somente seus benefícios? Quero te apresentar a linha Chocolift. São quatro tipos de chocolates com assinatura Essential Nutrition. Todos eles com ingredientes que cabem na sua dieta e com sabores incríveis que fizeram sua fama. Ficou curioso? As quatro versões não têm açúcar, lactose nem gordura hidrogenada. E são feitas com uma combinação super funcional. Cacau 100% puro, whey protein isolado, óleo de coco extra virgem, fibra prebiótica e adoçantes naturais. Maravilhoso, né? Mas além disso, cada um deles tem um toque especial. O Bionic é perfeito para quem gosta de chocolate tradicional. Já o Be Alive tem um reforço antioxidante de vitaminas e minerais e junta o sabor do cacau com pedacinhos das frutas vermelhas framboesa, mirtilo e amora com o açaí. Bem para quem gosta daquele contraste entre doce e o azedinho das frutas. Outra versão é o Be Brilliant, com pedacinhos de castanha do Pará cobertos pelo mais puro cacau. Nesse aqui a gente adicionou 14 vitaminas e 7 minerais importantes para o cérebro que vão ajudar na memória e no humor. Por fim, o Be Powerful, que tem nibs de cacau, que são as próprias sementes do cacau torradas, junto com a energia do guaraná, pimenta e chá verde e o impulso no metabolismo dos minerais. Essa versão poderosa é para quem prefere chocolate com sabor mais intenso de cacau. Ah, tenho certeza que você já escolheu o seu preferido. Pode ser para aquele pedacinho depois do almoço, junto com um bom café ou para fazer sobremesas. Sempre um deles vai se encaixar perfeitamente. São chocolates para toda a família, gestantes, crianças, quem tem intolerância à lactose e até mesmo para quem é diabético. Você já conhecia a nossa linha Chocolift? Fala para a gente aqui nos comentários qual é o seu favorito. O meu é o Be Powerful. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam dos benefícios da linha Chocolift. Tchau, tchau! Tchau, tchau!